Aí gente, essa aqui é a orla de Balneário Camboriú, a Dubai Brasileira, e nós vamos aproveitar e fazer um videozinho aqui para mostrar para vocês, mostrando aqui a avenida principal da Bira da Cronha. Olha aí, o sol está brilhante hoje, ainda há um pouco de nevoeiro lá no final, mas está tranquilo. Quem pretende conhecer a Dubai Brasileira, vem para Camboriú, o Parque Unipraia, a Roda Gigante, a Tiroleza, os carrinhos, tem muitas atrações para você vir até Camboriú, o Barco Pirata, ao invés de você querer conhecer outro país. Conheça o nosso Brasil, o Brasil de várias etnias, o Brasil que tem pessoas que acolhem muito bem o turista. Olha aí, uma visão panorâmica, e você vai junto conosco pegando carona. Vai lá no canal de Edilson Pacheco aí dá um like, dá um joinha, um gostei, e senta o dedo aí. Tá bom. Vários restaurantes, a culinária aqui é muito boa. Vale a pena conferir. Clima gostoso aqui em Camboriú. Nem está quente, nem está frio. É mais ou menos. Aqui é assim. É um povo receptivo. Estamos conhecendo pela primeira vez e quem sabe, né? Voltar mais uma vez aqui para conhecer mais alguns pontos turísticos aqui de Camboriú. Vamos agora ali na roda gigante. E vamos estar fazendo um videozinho também para mostrar para vocês. Tá certo? Um abraço a todos aí. Não sei se vai lá no canal de Edilson Pacheco e não se esquece. É vocês ajudando, curtindo, comentando e a gente trazendo conteúdo novo pelo Brasil e quem sabe daqui uns dias pelo mundo afora. É você curtindo e a gente trazendo coisa nova. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Tchau! Tchau!